Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Médios e grandes produtores rurais vão ter R$ 190,2 bilhões em crédito para financiar a produção. Os recursos fazem parte do Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018, anunciado hoje pelo presidente Michel Temer. É o maior volume de recursos destinados pelo governo federal para o agronegócio. Além de aumentar o total de dinheiro disponível, os juros estão menores, de acordo com a linha de financiamento. O maior volume de recursos da história para financiar a agropecuária brasileira. O presidente Michel Temer anunciou a destinação de R$ 190,2 bilhões para o Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018. Médios e grandes produtores poderão acessar crédito rural para custeio, investimentos e seguro da produção com juros mais baixos. É interessante como a agricultura, ela é geradora também do desenvolvimento industrial no nosso país. Na medida que a agricultura cresce, se fortalece, aumenta na verdade a atividade industrial. Como também é fator de segurança alimentar para o país e para o mundo. Daí o sentido de prioridade que nosso governo dedica ao campo. São várias linhas de financiamento que incluem também inovação e tecnologia, modernização da frota e armazenagem. Dos cerca de R$ 190 bilhões anunciados, a maior parte é para custeio, que envolve compra de insumos e despesas de comercialização, cerca de R$ 150 bilhões. Para investimentos, como compra de máquinas e equipamentos, são R$ 38 bilhões. Os juros foram reduzidos entre 1 e 2 pontos percentuais, dependendo da modalidade, e ficam entre 6,5% e 8,5%. O agro brasileiro que apareceu agora, nesse trimestre, como o grande salvador, literalmente, da lavoura da economia brasileira, quando ele colocou mais de 13% de aumento no PIB desse trimestre. O plano também deve contribuir para resultados ainda melhores. O agronegócio responde por mais de 20% de todos os bens e serviços produzidos no país. E a safra que se encerra é a maior da história, mais de 230 milhões de toneladas de grãos. E no ano que vem, pode chegar a 240 milhões de toneladas. Além da safra recorde de grãos, quando incluídos todos os produtos agrícolas, mais de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas têm origem no campo. Segundo o Ministério da Agricultura, o crescimento do agronegócio nas últimas décadas tem se dado com mais tecnologia e sustentabilidade. Fizemos tudo isso, esse 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, ocupando 8% do território para fazer agricultura, 8% para agricultura e 17,9% para a pecuária. Nenhum país do mundo preserva 65, 61% das suas florestas originais como nós temos. Um reforço para agricultores de todo o Brasil, como o Wilson, que produz, beneficia e comercializa cerca de 33 mil toneladas de grãos por ano nesse complexo agroindustrial do Distrito Federal. Esse dinheiro é estritamente para nós fazer as compras de sementes, fertilizantes, produtos químicos e etc. para a safra seguinte. Prefiro pegar esse pré-custeio e aí você faz bons negócios com dinheiro na frente. A Receita Federal libera amanhã a consulta às restituições do imposto de renda. A repórter Mara Kenup traz os detalhes para a gente. A consulta vai estar disponível pelo site da Receita Federal a partir de amanhã. Esse primeiro lote contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. Quem estiver no primeiro lote recebe a restituição do imposto de renda no dia 16 de junho. Idosos, pessoas com deficiência ou com doenças graves têm prioridade no recebimento. Todos os detalhes estão na página da Receita na internet. Receita.fazenda.gov.br De Brasília, Mara Kenup. Atenção, empregadores domésticos. Hoje é o último dia para pagar sem multa o E-Social. Do Palácio do Planalto, o repórter Ney Pereira tem ao vivo mais informações para a gente. Olá, Ney. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, Roberto, os empregadores domésticos devem ficar atentos porque o pagamento do E-Social com atraso gera multa de 0,33% ao dia. A guia que vence hoje é referente ao mês de maio. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias dos empregados domésticos. O que facilita tanto para os empregadores com menos burocracia, também para o governo, que fica mais fácil fazer a fiscalização. Para a emissão da guia do E-Social, o empregador deve acessar o site do programa na internet, no endereço que você vê aí na sua tela. E, Roberto, como o expediente bancário já terminou, o empregador tem outras opções, como fazer o pagamento em caixas eletrônicos, casas lotéricas e também pela internet. Eu volto com você aí no estúdio, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado aí pelas informações aqui para a gente. E nós ficamos por aqui. Voltaremos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever esta e outras reportagens no YouTube. E também toda a nossa programação está na internet. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música